Jesus, vou te fazer um convite, você quer ir em um lugar especial comigo? Lugar? Que lugar? Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus olha e diz, é esse, quem é que vai dizer que não é? Quando Deus diz, eu vou abençoar esse ser humano, quem é o infeliz do outro ser humano capaz de dizer, não vou deixar? Entre na frente do meu Deus para você ver o que acontece. Vai ser atropelado, destruído, vai ser moído. Porque quando Deus olhou para você, foi com a sua cara, foi Ele quem escreveu a sua história. A sua história não é narrada por demônios. Porque é preciso, para que a sua história tenha brilho, para que a sua história seja uma grande aventura. E como Paulo diz, que a nossa vida é um livro aberto, um livro tem que ser muito bom para ser lido. E livro bom para ser lido é aquele que tem emoção, que tem drama, que tem história. E nós já sabemos que todo livro assim, no final, é sempre feliz. O mocinho sempre vence, e ainda termina com a mocinha do lado dele. Olá, minha irmãzinha. Oi, Dora, querida, tudo bem? Tudo jóia, e você? Que culto abençoado, hein? Amei, que bom, você gostou, meu amor? Amei. Que jóia, que benção. Trouxe a minha irmã, Tereza. Oi, Tereza, tudo bem? Prazer, tudo bem? Um prazer, querida. Minha sobrinha, Beatriz. Oi, querida, tudo bom, Beatriz? A minha irmã, tá lembrada, né? Ah, eu sei. Minha amada, você gostou do evento? Gostei muito, olha, fiquei super animada, tô muito feliz. Assim, tô com o ânimo redobrado, tô saindo daqui com muita fé, tô acreditando, porque a minha única esperança realmente é Deus. Ele é a nossa esperança, e quando você coloca isso pra fora, ele começa, né, trabalhar de uma forma linda, porque a música evangélica, ela tem o poder não de alegrar de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. E se você deixar, isso vai fluir de dentro de você, você vai ver, e você vai receber a bênção. Eu creio que você já tá saindo daqui abençoada. E assim, eu tô voltando pra Ribeirão Preto, né, mas antes eu vou estar passando por São Paulo, onde eu vou estar indo no Especialista. Olha, já que você tá indo pra São Paulo, aproveita e vai visitar uma igreja que é do Pastor Jabes, lá em São Paulo. Isso é uma bênção, a igreja adora, leva ela lá. Eu vou levar. Vai ser uma bênção, acompanha, porque eu tenho certeza, vai ser mais bênção ainda pra tua vida. Você falou que é de, de onde? De Ribeirão? Ribeirão Preto. Ah, é, deixa eu te apresentar então uma pessoa muito bacana, muito especial, que é o Pastor Marco, lá de Ribeirão. Vem cá, Pastor, Pastor Marco, vem cá. Ai, que bom. Que bênção, paz, querida. Uma bênção, pura bênção, graças a Deus. Deixa eu te apresentar, essa aqui é a Dora. Oi, Pastor, uma bênção culta, hein? Glória a Deus. Ah, nossa, glória a Deus. Essa aqui é a Tereza. Tereza Montenegro, como vai? Tudo bem? É parente da Dora? É, exato, é a irmã. Essa aqui é a Beatriz. Bem, Bia, pode chamar de Bia. Ah, por favor. Ela adora, pode chamar. Só uma bênção, estavam aqui no culto e falaram que sentiram muito a presença de Deus e ela falou que tá se sentindo renovada. É, tô saindo daqui, é, porque eu venho numa luta, né, eu não tenho me sentido muito bem e os médicos, acho que já fui desenganada pelos médicos e me restam poucos dias de vida. Então eu já não tenho mais o que fazer, então a minha única esperança é tentar melhorar um pouco os dias aí finais que eu tenho. Se fosse em outro tempo, eu estaria desanimado, mas agora não, porque eu sirvo a um Deus que faz o papel que o médico não faz, ele pode te curar. Ele é tremendo. Você tá convidada aí na minha igreja, num culto especial, eu vou sentar com você, vou sentar com sua filha, vou mostrar pra vocês a luz da Bíblia, a cura divina e eu vou orar por você e eu tenho certeza que Jesus vai lhe curar. Vai com ela e eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Ele mudou a minha vida, mudou a vida da Cassiana, não é? Mudou a minha. É, exatamente. Pronto, então não diga mais que não tem esperança, tá bom? Ele é nossa esperança. A palavra final, quem dá é Deus, Cassiana. Glória a Deus. Eu agradeço o carinho e o cuidado de vocês, estou saindo daqui muito animada. Que glória a Deus. Ribeirão Preto é uma casa, a minha igreja é a sua igreja. Espera lá. A igreja só foi completa. Obrigada, eu saio daqui muito feliz. Estou saindo daqui feliz, transformada, com o ânimo redobrado. Isso me deixa muito feliz, mana. Você está saindo aqui com as forças renovadas e eu estou muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Sabe, também estou voltando diferente. Descobri que as coisas que eu procurava para me satisfazer, não satisfaziam nem a metade do que eu precisava. Olha, não se esqueça de seguir os conselhos de Cassiane. Chegando em São Paulo, vá até a igreja. Ao retornar a Ribeirão Preto, procure aquela igreja. Não deixe de seguir a Jesus, minha irmã. Não deixe. Tia. Porque ele é a solução dos nossos problemas. Pode deixar que a gente vai lá, não vai, mãe? Vamos sim. Eu vou, em São Paulo, vou estar seguindo todos os conselhos. Gostei muito da Cassiane, me fez muito bem a palavra que ela me deu. E assim, eu tenho em Deus a minha única esperança, maninha. Então, está resolvido todos os seus problemas, que bom. Então, está bom. Nós vamos amanhã para São Paulo. Então, hoje a gente ainda pode aproveitar um pouquinho desse Rio de Janeiro maravilhoso. É isso mesmo. Vamos aproveitar. Vamos. Tchau. 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 Tchau.